Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes que você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os vídeos mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com o Celinho. Dá um e aí, Celinho. Fala aí, galera. Beleza? E, manos, hoje tô mais um dia aqui na Batalha de Caixas, cara. E hoje a gente vai tá fazendo uma batalhazinha aí bem top, cara. E, manos, que batalha é essa, velho? É uma batalha que eu fiz muito tempo atrás aqui no canal. Pra quem lembra aí, que é a CSGO.com versus a Best in Class. São duas caixas que, normalmente, o pessoal gosta de escolher entre elas pra abrir, né, Celinho? E, velho, a gente vai abrir 200 dólares cada e vamos ver qual que é melhor. Celinho, escolhe qual que a gente vai começar. Beleza. CSGO, CSGO. Beleza. A CSGO é o Celinho e eu sou a Best in Class, então. Se a gente profitar, quem profitar é o melhor, hein? Bora lá. 200 dólares em cada uma. Lembrando a vocês, código amigo ativo e código escondido no vídeo, cara. Fiquem de olho aí, cara. É... No começo do vídeo eu explico tudo certinho. E boa sorte a todos. Utilizei o código amigo pra ganhar uma bundizão. Já começou mal, hein, Celinho? Vamos ver quanto que o Celinho vai fazer com 200 dólares, cara. Que isso, Celinho? Mano, essa Fundation aqui... Caixa ruim. Calma, foi só azar de começo. Vamos ver. Olha lá. Começou a melhorar. Essas duas já pagam. Eu no 8, 6... É, pagou só duas, velho. Eita, esse cara aqui se deu mal, hein, velho? Esse é meu medo. De abrir a caixa de espaço. É. Não sei isso. Faca! Nem fudendo. Nem ferrando. Porra, a melhor caixa do site, rapaz. Ah, não, velho. 144. Eu vou perder. Caraca, velho. Por que eu vou deixar ele esfoliar assim? Ah, não, velho. Mas vai dar bom na outra também. Tenho certeza, velho. Não, cara. Que isso, mano. Vem uma faca, velho. Eu nunca fiquei tão triste por ganhar uma faca, cara. 13 dólares. Tá bom, guys. Tá bom. Pelo menos estão vendo que a caixa aí... A caixa é boa. Ela pode vir faca, ela pode vir skin vermelha, beleza? Então é isso que é o bom de testar a caixa. Pra gente ver se realmente... Não é a caixa que vai ficar só vindo item roxo de um dólar, tá ligado? Beleza. Desculpe aí pelo barulho do cachorro, cara. Porque tá foda, velho. O cachorro, hoje em dia... Enquanto eu não mudar, não vai ter sossego, velho. Beleza, 10 dólares. Vamos ver. 5 e 7, Harper Beast. Podia vir uma Lightning Strike, né? De 13 dólares, mais 4. Eu vi outra faca na última aí. Nossa, aí eu... Vira um mortal pra trás. Mano, tá vindo muito item vermelho, velho. Eu vou falar pra vocês. Só que deu prejuízo aqui em algumas. 41. Agora deu Profit bastante. E pra finalizar, 5 dolinhos vai ficar pra mim de presente. Mentira, 5 dolinhos eu vou abrir alguma outra caixa. Não, fica pra mim de presente porque a minha é mais cara, é verdade. E, mano, o Selin com 200... Peraí, vamos abrir, vai. Vamos lá. O Selin com 200 dólares conseguiu 270. Beleza, anota aí, Selin. 271. Beleza. Minha vez agora, cara. Vou pelo latido dos cachorros, guys, novamente. Cachorro tá chato, peraí. Voltei, guys. Bora lá. E, manos... Vamos abrir aqui agora, minha vez. A Baking Class, 200 dolinhos nela. E eu tenho certeza que eu vou ganhar. Vou fazer mais que 270. Eu tenho certeza porque essa caixa é ótima, cara. Caralho, minha... Que é esse bode aí? Apagou ainda. Nem ferrando, cara. Toma o karma. Olha o karma aí, vindo. Aí se revolve em 60 dólares, tá ligado? E essa dose vem em 20. Ah, Selin. Se fudeu. Só que essa caixa é bem mais cara, mano. Ela é 2,5 dólares mais cara, velho. Eu vou abrir bem menos caixa, velho. Como se continuar a virar um Profit assim? É, Selin. Eu acho que você vai ganhar 8 pra cada pack, hein, Selin. Meu Deus, velho. Opa. Não, Tiger Tooth. Mano, podia vir 60 dólares. Opa, 28 dólares a budozer. 23, 17. Nossa, Selin. 50. Opa. Opa. Eu nem sabia que esse revolver poderia vir tão caro. Ela pode vir em 65. Para, 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 para. Eu perdi, guys. Eu perdi, guys. Ah, se para ali, hein, cara. Eu perdi. Tem dó da algo. Né? 380 da luva. É, guys. Eu perdi porque eu fiquei com a caixa mais cara e não dropou uma faca. Se não fosse a faca, sem dúvida, eu ganharia, cara. 3, 1, 3. É, mano. As últimas 3, velho. Nossa, por que não parou na faca, né, mano? E, mano, se eu for vender essas duas aqui, vim conseguir vender mais duas. Isso daqui, ó. Consegui abrir mais duas. E as duas últimas, de modo rápido. Tá, guys. Quantos que nós temos? 441. Não preciso nem calcular. É, salim como sempre. 256 ele fez e eu fiz 170. Eu fiquei no prejuízo ainda, cara. É, guys. Batalha de caixa. É a CSGO.com versus a caixinha da Bashing Class. A CSGO.com ganhou de lavada mais de 100 dólares. E é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. E, mano, boa sorte pra quem achou o código aí. Utilizei o código amigo, bem top. E é isso. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Até a próxima. E, peraí, um dolinho, só pra não ficar com esse um dolinho aqui, ó. A gente abre uma fiasca em modo rápido e ganha uma flip que safari mexe. Ó, um dolinho em 10. GG, my friend. Gizy profit. Falou.